Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa solenidade do mérito catarinense. É com imensa honra e satisfação que nós iniciamos a solenidade do mérito catarinense e a inscrição no livro do mérito do CREA Santa Catarina. A medalha do mérito catarinense é uma homenagem destinada aos profissionais, entidades de classe, instituições de ensino, empresas públicas e privadas que de alguma forma contribuíram com o aprimoramento técnico das profissões, promover o desenvolvimento tecnológico e a melhoria da qualidade de vida dos catarinenses. Em 2023, a Comissão do Mérito do CREA Santa Catarina analisou o currículo de diversos profissionais e selecionou três para a medalha do mérito, seis para a inscrição no livro do mérito e uma empresa para receber esta honraria. Para compor o laude de autoridades desta solenidade, nós convidamos o presidente do CREA Santa Catarina, engenheiro Carlos Alberto Quita Xavier. Convidamos o diretor-geral da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Santa Catarina, engenheiro agrônomo Álvaro Antônio Ribas Dourado. Chamamos o presidente da CREA de CREA, cooperativa de crédito dos profissionais do CREA, engenheiro civil e de segurança do trabalho, Gelásio Gomes. Chamamos também a presidente da SIDASC, senhora Célis Regina de Matos. Convidamos a fazer parte do nosso laude de autoridades o engenheiro agrônomo Douglas César Patel, coordenador do Colégio de Diretores Regionais do CREA Santa Catarina. E chamamos à frente o coordenador da Comissão do Mérito do CREA Santa Catarina em 2023, responsável pela análise dos currículos junto aos demais membros da comissão, o engenheiro Jurandir Correia. Em sinal de respeito, convidamos a todos para a execução do índice da CREA Santa Catarina. e no nacional brasileiro. em seguida da CREA Santa Catarina. e no nacional brasileiro. Amém. 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 Valdo Bessen, também da senhora Roselita Bittencourt, assessora parlamentar do deputado José Milton Schaefer, representando o Corém, a senhora Silvana Alves Rodrigues, do presidente da área IT, engenheiro Tony Fausto Freiner, do coordenador regional do CREA Júnior, o nosso acadêmico Vitor Farias Andreasa, do senhor Renato José de Souza, representando a senadora Ivete da Silveira, do senhor Gabriel Martins Carrara, representando o presidente do Cresci. Registramos também a presença do major do Corpo de Bombeiros, Felipe Gelaim, do senhor Luciano Boigo, coordenador de relações estratégicas da Embratur, também da engenheira Núbia Ferreira da Luz, diretora administrativa da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, do engenheiro Gabriel Nascimento, diretor administrativo da CREA de CREA, do geólogo Vitor Santini Miller, que é nosso diretor e está representando também a AGESC, e do representante do deputado Carlos Humberto, senhor Rubens Cardigo. Obrigada pela presença. Da mesma forma, eu agradeço a presença dos diretores regionais, nossos conselheiros, nossos representantes de entidades de classe, inspetores, os nossos colaboradores e demais profissionais que participam desta solenidade. Muito obrigada pela presença e participação. Nós convidamos para fazer uso da palavra o engenheiro Gelásio Gomes, presidente da CREA de CREA, cooperativa de crédito dos profissionais do CREA. Obrigada pela presença. Quero cumprimentar, então, inicialmente, o engenheiro Carlos Quita Xavier, presidente do CREA Santa Catarina, e, em seu nome, os demais membros desse lounge. Cumprimentar todas as autoridades já citadas aqui pelo cerimonial. Boa noite a todos, então. Nós, como representantes da cooperativa de crédito dos profissionais do sistema ConfiaCREA, nos sentimos imensamente honrados com esse convite e com essa presença que temos aqui hoje, nesse ambiente em que o objetivo é valorizar os profissionais e as empresas de engenharia, o que eles fizeram. A Cláudia, quando citou, disse que era pelo Estado, eu acrescentaria pelo Brasil, pelo Brasil e, talvez, pelo mundo. Se a gente vai olhar empresas catarinenses que têm produtos e fábricas no mundo inteiro, não é só. Os nossos engenheiros não fazem coisas só para ser consumidos ou só para ajudar a população de Santa Catarina, mas do mundo inteiro. E a cooperativa, evidentemente, como uma instituição que também procura e sempre tem valorizado a engenharia, e a nossa existência é fruto dessa intenção da que o nosso idealizador, na minha frente, o engenheiro Celso, quando era presidente do CREA Santa Catarina, que nos pediu para formar essa cooperativa, o nosso atual presidente, um outro sócio-fundador e vários que estão aqui, o Abelardo, o Cabeça, o Abraham, o Flávio, vários outros que foram fundadores, o objetivo realmente era esse, de termos uma instituição financeira que pudesse valorizar cada vez mais as atividades de engenharia, assim como o CREA faz. Então, nos sentimos bastante honrados com relação a isso. E pena que esses eventos como esse, que nós estamos hoje presenciando e que também são realizados nos outros estados e depois pelo CONFER, nacionalmente, pena que ele se restringe quase que somente às nossas categorias. Porque pela importância das engenharias, pela importância da nossa área, era para que está cheio de repórteres das várias mídias, entrevistando e registrando esse momento. Pena que ainda essa valorização que nós deveríamos ter por parte da sociedade brasileira, ela não acontece dessa maneira. Mas é uma maneira realmente de a gente, de que nós temos hoje, na nossa mídia principalmente, que só dá notícia se for algum desastre, alguma coisa. E nós não trabalhamos com isso. Nós trabalhamos sempre com coisas boas, coisas edificantes, coisas, obras que possam trazer segurança e bem-estar para a população. Então, evidentemente que é por isso, talvez, possivelmente por isso, que a gente é tão pouco reconhecido. Mas esse momento, em que os CREAs do Brasil inteiro escolhem profissionais e empresas para homenagear, é extremamente importante, porque nós mostramos para a população, de uma maneira geral, a importância da engenharia e das nossas profissões no âmbito nacional e no âmbito das nossas vidas. Era isso, querida, muito obrigado e parabéns a todos que estão hoje recebendo essa medalha. Eu sei da satisfação e do orgulho que cada um vai receber essa medalha de hoje. Muito obrigado. Gostaria também de citar a presença da engenheira civil Camila Rodrigues da Silva, coordenadora adjunta do Colégio de Diretores Regionais do CREA Santa Catarina. Obrigada, Camila. Com a palavra, senhora Célis Regina de Matos, presidente da SIDASC. Boa noite a todos. Não vou mais para frente para não ficar de costas para ninguém. Bem, quero agradecer muito o convite da parte da SIDASC. Estou aqui representando os 1.100 colaboradores da SIDASC. Esse convite tão especial que recebi do presidente Quita, que sempre trabalha conosco. Diferente do que muitos pensam, a SIDASC não é apenas uma companhia de médicos veterinários. Está aqui um belo exemplar, engenheiro agrônomo da SIDASC. Nós cuidamos, sim, da saúde animal e da saúde vegetal, para que, fazendo o manejo correto, a saúde ambiental seja preservada, quem sabe até favorecida. E esse contexto geral de saúde chegue para nós, humanos, porque é a cadeia única. É a cadeia de custódia da saúde, na verdade, é uma coisa só. Nunca foi separado. A gente há algum tempo trabalhou separadamente, mas, enfim, entendemos que é uma coisa só. Então, estar aqui hoje, eu quero dizer que eu fico imaginando a trajetória da carreira dessas pessoas que hoje serão homenageadas. Quantas horas de trabalho, quantas horas de estudo, nunca parar, nunca parar de estudar aquele motor interior que move de maneira especial algumas pessoas, né? O que diferencia uns de outros? Por que essas pessoas hoje serão tão reverenciadas aqui por vocês, né? Escolhidas com critérios, certamente são pessoas que inovaram, certamente foram pessoas que buscaram a ciência, a engenharia, né? A engenharia é uma ciência. Buscaram o desenvolvimento, se atualizaram e não perderam a humanidade, porque a gente não faz nada sem as pessoas. A gente só cresce com elas. Quem chega onde chegou, presidente, quita é presidente, porque pessoas acreditaram nele. E assim foi comigo também, né? E assim, pessoas construíram essas trajetórias maravilhosas, né? Eu muito orgulho e imagino para quem está aqui recebendo essa deferência da própria classe, que é quem sabe melhor avaliar. Separar, como se diz, as meninas das mulheres, os meninos dos homens, né? Enfim, eu tenho na SIDASC uma contribuição com a engenharia, uma contribuição direta de 50, quase 60, engenheiros agrônomos, né? E esse ano a gente conseguiu apoio do governo para trazer mais, esse ano de 23, mais engenheiros agrônomos. A gente contratou, porque temos serviço, muito serviço, muita demanda. E eu vejo hoje que uma das profissões mais atuais, falando da engenharia agronômica, é ela. Porque com as mudanças climáticas, com o Acordo de Paris, com o que eu sinto na minha pele, com a temperatura aumentando, com o gelo derretendo, com as chuvas que estão vindo desordenadamente, com o morro descendo e levando embora a terra boa, como não ter um mínimo de conhecimento do método certo de cuidar dos recursos naturais? E eu vejo o engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, os engenheiros que são os nossos médicos da natureza, né? Então, toda a minha reverência e da parte da SIDASC também, aqui, a essas profissões que estão aqui e os demais engenheiros. Eu estou querendo, presidente Quito, preciso reformar meus departamentos regionais e as minhas barreiras que estão ao redor do Estado. Preciso de um engenheiro, eu não tenho engenheiro civil. E preciso tanto, não consigo melhorar porque eu não tenho. Então, a gente não consegue andar sem as engenharias. Eu quero dizer a vocês, parabéns. Aqui tem uma médica veterinária que lá atrás se formou no CAVE, né? Os Batateiros Capagato. E com aquela competição sempre com a agronomia, né? Hoje eu digo que se eu fizesse um novo curso, eu faria agronomia. Porque reconheço que é a ciência da atualidade. Parabéns a todos os engenheiros. Existe muito mais da engenharia na nossa vida do que a gente pode imaginar. Parabéns aos que serão homenageados hoje. Certamente tem uma trajetória de muito valor que os acompanha. E hoje vai ser homenageada. Parabéns às famílias, porque sem a família também eles não teriam chegado lá. Muito obrigada. Registramos a presença também do engenheiro florestal Charles Coste, presidente da Aéaplan. Neste momento, nós pedimos às autoridades da mesa que tomem assento no auditório para que possamos iniciar as nossas homenagens da noite. Peço ao presidente que permaneça à frente, por favor, presidente. O coordenador também, né? O coordenador do mérito também, o engenheiro Jurandir. Pode ser, engenheiro Jurandir. Só acompanha o presidente na entrega. Passamos neste ato a homenagem aos profissionais com a inscrição no livro do mérito catarinense. É importante destacar que os homenageados possuem currículos bem extensos. E eu fiz um pequeno resumo de cada um para ser lido aqui neste momento. O primeiro homenageado da noite é o engenheiro agrônomo José Oscar Curtes. Natural de Porto Alegre, graduado em agronomia, hoje é considerado um dos pioneiros no desenvolvimento da pesquisa agropecuária de Santa Catarina. Participou da criação e foi o primeiro presidente da Embra-Impasque, empresa catarinense de pesquisa agropecuária, a precursora da EPAGRE. Contratado pelo Ministério da Agricultura para atuar na Estação Experimental de Caçador, Curtes trabalhou também na Embrapa, no INCRA, na SIDASC, na FATMA e no Ministério Público. Em 1975, assumiu a presidência da empresa catarinense de pesquisa agropecuária por 11 anos. Recebeu o prêmio Frederico de Menezes Veiga, maior distinção que a Embrapa confere a um pesquisador. Também recebeu o diploma de honra ao mérito pela Secretaria de Agricultura de Santa Catarina, a medalha do mérito do CONFEIA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e o título de cidadão catarinense. Este homenageado teve como proponente a UNIARP, Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe. Nós convidamos o Vice-Reitor Acadêmico da UNIARP, Campus Caçador, Engenheiro Agrônomo Anderson Antônio Martins, e a Conselheira pela UNIARP, Engenheira de Controle e Atomação e de Segurança do Trabalho, Maíne Francieli Gonçalves. Gostaríamos de convidar também o Engenheiro Agrônomo Álvar Antônio Dourado, Diretor da Mútua, que é de Caçador também, para fazer a inscrição junto ao presidente Quita e ao nosso coordenador do mérito 2023, a inscrição no livro do mérito e a entrega do diploma do mérito catarinense à esposa do homenageado José Oscar Curtes, senhora Neia Angeli. Obrigado. Obrigado. O segundo homenageado da noite é o engenheiro agrônomo Roger Bial. Nasceu na Argélia e naturalizou-se brasileiro em 1973. Formado em agronomia e especialista em frutas de clima temperado na França. Dedicou mais de 50 anos de sua vida no desenvolvimento da maçã como variedade frutífera possível de ser desenvolvida no Brasil. Em especial na região sul. A relevância do trabalho de Roger Bial é reconhecida em todo o país, sendo chamado de pai da maçã no Brasil depois de 50 anos de dedicação e trabalho intenso. Em sua vida recebeu inúmeros reconhecimentos e homenagens como o título de cidadão fraiburguense, o primeiro prêmio de integração do Cone Sul. Uma homenagem da Câmara Internacional de Pesquisas e Integração Social, além de homenagens da Associação Brasileira de Produtores de Maçã. Faleceu na França aos 89 anos em 9 de dezembro de 2019. Este homenageado teve como proponente a ACAF, Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Fraiburgo. Nós convidamos o presidente da ACAF, Engenheiro André Luiz Agonel, e o conselheiro do CREIA pela Entidade, Engenheiro Civil, Ilgo Regalim, para junto ao presidente Quita Xavier e ao Engenheiro Jurandir Corrêa, fazer a inscrição no Livro do Mérito e a entrega do Diploma do Mérito Catarinense para a filha do homenageado Roger Bial, a senhora Pascali Martini Bial Pérez. A senhora Pascali Martini Bial Pérez. A senhora Pascali Martini Bial Pérez. O terceiro homenageado é o engenheiro civil Luiz Alberto Nastari, natural do Rio de Janeiro, formado pela Escola Nacional de Engenharia em Engenharia Civil e Arquitetura. Diretor da Estrada de Ferro Santa Catarina em Blumenau. Superintendente da Estrada de Ferro Tereza Cristina em Tubarão. Diretor do Setor Centro-Oeste dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. Diretor da Noroeste do Brasil. Projetou o trem Bala Rio-São Paulo em 1974, substituindo o trem de aço que na época perfazia o trecho Rio-São Paulo em 12 horas, reduzindo a viagem para apenas duas horas. Foi considerado o melhor engenheiro ferroviário do mundo pela organização sueca WOSHU. Participou da Fundação da Associação de Engenheiros de Itajaí e da Fundação da AEMV de Blumenau. Projetou a Estrada de Ferro Santa Catarina pela construtora Genésio Gouveia e a ampliação do berço portuário de São Francisco, entre outras atividades exercidas. Faleceu em 10 de novembro de 1982. Este homenageado teve como proponente a Área IT, Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Foz do Rio Itajaí. Nós convidamos o presidente da Área IT, engenheiro civil Tony Fausto Freiner, e o diretor do CREA Santa Catarina pela Área IT, engenheiro Moacir Deschamps, para, junto ao presidente Quita e o engenheiro Jurandir, fazer a inscrição no livro do mérito e a entrega do diploma do mérito catarinense, as filhas do homenageado Luiz Alberto Nastari, as senhoras Maria Letícia Nastari e Zilda Beatriz Nastari Marcondes. Junto a ela também o seu esposo, nosso ex-conselheiro, engenheiro Francisco Marcondes. Junto a ela também o seu esposo, nosso ex-conselheiro, engenheiro Francisco Marcondes. Junto a ela também o seu esposo, meu amigo Bruno Martins, nasce o esposo, nosso ex-conselheiro Francisco Marcondes. Junto a ela também o seu esposo, nosso ex-conselheiro Brockes. Junto a ela também o seu esposo, o seu esposo, o seu esposo, Junto a ela também o seu esposo. Obrigado. 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 Este homenageado teve como proponente a ACE, Associação Catarinense de Engenheiros. Nós convidamos o presidente da ACE, Engenheiro Civil Abelardo Pereira Filho, para junto ao presidente Quita Xavier e ao engenheiro Jurandir Correia, fazer a inscrição no Livro do Mérito e a entrega do Diploma do Mérito Catarinense à esposa do homenageado Carlos Alberto Ganzo Fernandes, a senhora Maria de Lourdes Schroeder. Obrigado. 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 Tchau. 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 Senhora Iris Guimarães Borges. Tchau. Tchau. Eu gostaria de agradecer. Aos demais familiares dos homenageados, né? No livro do mérito. Desculpa não ter chamado todos. Eu sei que temos filhos, sobrinhos, filhas, né? Todo mundo gostaria de estar, mas a gente acabou optando por chamar um representante de cada homenageado. Mas eu vou pedir depois para as famílias se reunirem aqui à frente. Nós vamos fazer uma foto de cada família, junto ao presidente, junto ao coordenador Jurandir, para deixar registrado para vocês, tá bom? Então, obrigada pela compreensão. Desculpa por não ter chamado todos. Aproveitar para registrar a presença também do engenheiro Jusso dos Santos. É nosso conselheiro e, neste ato, está representando a Univille, Universidade de Joinville. Nós passamos, então, à outorga da Comenda do Mérito Catarinense na categoria Profissionais. O primeiro homenageado com a medalha e o diploma do mérito catarinense é o engenheiro florestal Alexander Christian Wibrans. Natural da Alemanha, graduado em Ciências Florestais das Zonas Temperadas e das Zonas Tropicais e Subtropicais pela Universidade da Alemanha. Possui mestrado em Engenharia Ambiental e doutorado em Geografia pela UFSC. Atuou como profissional na iniciativa privada e como docente na Universidade Regional de Blumenau, onde foi pró-reitor de pesquisa e de pós-graduação. Atualmente, é professor do curso de Engenharia Florestal da Universidade Regional de Blumenau, nas áreas de Dendrologia, Manejo Florestal e Certificação Florestal. Pesquisador nas áreas de Inventário Florestal e Sensoreamento Remoto. Professor dos programas de pós-graduação em Engenharia Ambiental, Mestrado e Doutorado e também em Engenharia Florestal, Mestrado, ambos pela FURB. Contribui ao desenvolvimento da Engenharia Florestal em Santa Catarina mediante geração de dados detalhados, consistentes, abrangentes e atualizados de um recurso importante, as florestas naturais do Estado, que cobrem hoje nada menos que 38% do território catarinense. O engenheiro recebeu dois prêmios Fritz Miller pela FURB, também a medalha Comendador Max Vitor Hering, como Engenheiro Florestal do Ano pela ACEF, em 2014. Este homenageado teve como proponente a ACEF, Associação Catarinense de Engenheiros Florestais. Nós convidamos o presidente da ACEF, Engenheiro Florestal e Engenheiro Agrônomo, Renato Moreira de Faria, e o conselheiro, Engenheiro Florestal Reginaldo Rocha Filho, para, junto ao presidente Quinta Xavier, fazer a entrega da medalha e o diploma do mérito catarinense ao Engenheiro Florestal Alexander Christian Vibrans. Oung do mérito catarinense ao Engenheiro Florestal! Oung do mérito catarinense ao Engenheiro Florestal G Batman Vitoral! Oung do mérito catarinense ao Engenheiro Florestal Camino Florestal? Opa, 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 opa! Tchau. Parabéns, engenheiro Alexander. Obrigado por sua contribuição ao desenvolvimento do Estado e país. O segundo homenageado com a medalha, o diploma do mérito catarinense, o engenheiro metalurgista Adolar Pisque, natural de Jaraguá do Sul, graduado em engenharia metalurgista, doutor em engenharia pela Universidade de São Paulo, especialista em administração industrial de ciência e tecnologia, MBA em gestão empresarial e finanças corporativas. Sócio, controlador da empresa de consultoria ACL Design e Projetos Limitadas, desde 2001. Foi membro do Conselho de Administração e consultor técnico da empresa Watson Joinville. Foi diretor-superintendente da empresa Franck do Brasil Joinville, diretor-presidente da refinadora catarinense. Foi também diretor-presidente do Badesc e do BRDE. Na Tupi, foi diretor-vice-presidente e ocupou diversos cargos. Também foi presidente do Conselho de Administração da Infragás, entre outros. Diretor da Associação Brasileira de Metais e Metalurgia, ABM, de São Paulo. Consultor do livro Ferros Fundidos Cinzentos de Alta Qualidade, editado em 1979 e reeditado diversas vezes, além de autor de mais cinco livros. Recebeu diversos prêmios por desempenho acadêmico e técnico, sendo os principais a medalha do mérito da ABM. O Prêmio Catarinense de Ciência e Tecnologia Área Metal-Mecânica, otorgado pelo Governo do Estado. O Prêmio Nacional para Ciência e Tecnologia Industrial, otorgado pela Presidência da República. E a comenda Anitta Garibaldi, principal comenda do Estado de Santa Catarina. Este homenageado teve como proponente o CAJ, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville. Nós convidamos o presidente do CAJ, Engenheiro Mecânico José Tales Puccini, e o ex-conselheiro do Cresta da Catarina, que também é do CAJ, o engenheiro Alfredo Herbst, para junto ao presidente Quita Xavier e ao engenheiro Jurandir, fazer a entrega da medalha e do diploma do mérito catarinense ao engenheiro Adolar Pisc. Obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Para fazer a entrega junto ao presidente Quita e ao engenheiro Jurandir, dá a medalha e do diploma do mérito catarinense ao engenheiro Celso Francisco Ramos Fonseca. Tchau. Tchau. Aproveitar para agradecer ao engenheiro Celso, que foi quem me contratou no Crença da Catarina. Eu não sei se ele é o responsável ou se ele é o culpado por isso, não é mais? Obrigada, presidente Celso. Nós passamos a outorga da comenda do mérito catarinense na categoria Empresa. A homenageada desta noite é a Florestal Gateados Limitada. Nós vamos assistir a um vídeo institucional da empresa para conhecer um pouco das suas atividades profissionais. Tchau. 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 Assef, Associação Catarinense de Engenheiros Florestais. Convidamos novamente o presidente da Assef, engenheiro florestal e agrônomo Renato Moreira de Faria e o conselheiro do CREA Santa Catarina, engenheiro florestal regional do Rocha Filho, para junto ao presidente Quita e ao engenheiro Jurandir, fazer a entrega da medalha e o diploma do mérito catarinense à empresa Florestal Gateados Limitada, neste ato representada pelo seu diretor Mário Dobner Júnior, que vai também subir junto com a sua filhinha Beatriz. Obrigado. 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 Mais uma vez, parabéns à empresa Gateados Florestal. Vou pedir ao engenheiro Jurandir Correia, que tome assento agora no auditório, junto à sua esposa, que já está ansiosa ali, está aguardando. E vou convidar o presidente do CREA Santa Catarina, engenheiro Carlos Alberto Quita Xavier, para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, que noite maravilhosa. Homenagear... Ixi, óculos embaçados, agora complicou a vida. Homenagear aqueles que construíram a nossa Santa e Bela Catarina, o nosso Brasil, como bem lembrou o Gelásio, profissionais que participam ativamente do nosso sistema com fé e a CREA. Saudamos a todos os profissionais aqui presentes, conselheiros, membros da diretoria, autoridades, diretores regionais, nossos inspetores, colaboradores e, principalmente, aos nossos homenageados desta noite e seus familiares, que estamos orgulhosos por este reconhecimento. Já falava o escritor francês Vitor Hugo, não há nada como um sonho para criar o futuro. Se você tem um sonho, lute por ele, mesmo que todos te chamem de audacioso. Bom saber que sonhamos e realizamos grandes feitos. Mas o que é o reconhecimento profissional? É o retorno positivo sobre o comportamento, o trabalho de um profissional, de uma empresa ou de uma instituição. E esse reconhecimento é realizado pelo CREA de Santa Catarina desde 2008, para destacar o esforço e a dedicação de profissionais, instituições de ensino, empresas ou entidades de classe ligadas ao sistema com fé e a CREA e mútua, com a entrega da medalha do mérito catarinense e assinatura no livro do mérito. Este é um momento único, onde, olhando para o passado, valorizamos os feitos daqueles que, de alguma maneira, contribuíram para a melhoria da qualidade de vida e progresso da sociedade, o desenvolvimento tecnológico e o aprimoramento técnico das nossas profissões. Segundo o escritor norte-americano Jackson Brown, que fala das instruções para a vida, não trabalhe para ser reconhecido, mas faça um trabalho para ser reconhecido. No fundo, o que mais desejamos é deixar um legado, é tornar o mundo um lugar melhor para as pessoas e para as futuras gerações. É isso que dá sentido à nossa existência. Nessa noite, falamos de reconhecimento, que é, acima de tudo, agradecer. Agradecer ao que nos foi deixado, agradecer aos serviços prestados e ao conhecimento compartilhado. A cada edição da outorga do mérito catarinense prestado pelo CREA, reconhecemos a força da responsabilidade de quem transformou ou continua transformando o nosso Estado, posicionando-o na vanguarda em diferentes setores da economia, geração de emprego, infraestrutura e desenvolvimento social. Nossa maior conquista é continuar valorizando a engenharia e as áreas que permeiam o setor tecnológico em Santa Catarina. É para isso que a nossa gestão trabalha no Conselho. Hoje entregamos a medalha do mérito a três excelentes profissionais e subscrevemos o nome de seis engenheiros no livro do mérito, por sua postura ética, íntegra, pela dedicação e comprometimento em suas realizações. Da mesma forma, condecoramos uma empresa destaque na busca pela inovação e desenvolvimento no Estado. Temos a certeza de que todos os homenageados cumpriram ou ainda cumprem o seu papel de agente social transformador, integrados ao cotidiano e ao contexto econômico, político, e cultural da sua região. Por tudo isso, nossos sinceros parabéns. Aproveito a oportunidade para agradecer às entidades de classe e instituições de ensino que indicaram os laureados e, em nome do coordenador da Comissão do Mérito em 2023, engenheiro Julandir Correia, que me acompanhou hoje a noite inteira, agradecemos aos demais membros pelo empenho e dedicação na análise dos currículos dos homenageados endossados pelo plenário do Crédito Santa Catarina. Sem dúvida, é um privilégio entregar essas condecorações, saber do significado e da relevância que distinguem e valorizam esses profissionais que enchem de orgulho a engenharia, agronomia e a geosciência catarinense. O resultado do que somos é a soma do que fazemos. Então, gostaria de fazer um agradecimento especial ao homenageado desta noite e ex-presidente do Crédito Santa Catarina, meu amigo, engenheiro Celso Francisco Ramos Fonseca, por ter feito parte da história do nosso conselho, assim como seu tio, engenheiro Celso Ramos, que foi o primeiro presidente. Com o presidente Celso, iniciei a minha trajetória dentro do conselho e tive os melhores exemplos de gestão ética, transparência e eficiência. Meu muito obrigado, Celso, por ter me incentivado e me inspirado a assumir o desafio de estar à frente de uma entidade tão conceituada como o Créia de Santa Catarina. E que a nossa história seja baseada no futuro e que possamos sonhar sempre, pois o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Aos homenageados, aos seus familiares, amigos e representantes aqui presentes, nossos parabéns e votos de saúde e felicidade. Muito obrigado e boa noite a todos. Nós encerramos essa solenidade agradecendo a presença dos presidentes de entidades de classe, dos conselheiros, inspetores, colaboradores do Créia, diretores regionais, profissionais e todos que prestigiaram essa solenidade, principalmente os nossos homenageados e os seus familiares. Eu vou pedir, então, para depois fazerem a foto ali na frente, no banner, dos homenageados, da família, para que todos se sintam prestigiados também junto ao presidente Quinta Xavier. E também, quem não assinou a lista de presença na entrada, por favor, o faça, que é bem importante a gente ter o registro de todos que participaram desta solenidade. Estão todos convidados para um coquetel na recepção aqui no hall de entrada. Nós, mais uma vez, agradecemos a presença e desejamos uma boa noite. Pega o último, amado. Fechou. O discurso ficou igual, ele não mudou nada, tá? Foi aquele que eu já passei. O discurso ficou igual, ele não mudou nada, tá?